fala aí galera do youtube beleza beleza mais um vídeo de xcm falamos direto aqui da região central de campinas cruzamento da avenida general carneiro com joão jorge aproximamos aí das dos meio-dia do meio-dia vamos aproximando das uma da uma hora da tarde plural me pegando de jeito em semáforo zinho demorado eu acho que vai abrir agora vamos vovó atravessa vovó dá tempo vai esperar você passar é isso aí vamos que vamos região central de campinas obrigado obrigado a todos que acompanha aí quero lembrar também o pessoal aí sobre isso aqui ó vamos instalar vamos usar porque antena corta pipa salva vidas já tivemos a infelizmente aí algumas perdas aí de companheiros de moto de estilo né motociclista e aquele que trabalha dia a dia com a moto e o índice de acidente aí tá muito alto bom então vamos usar aí vamos usar a antena corta pipa vão vamos proteger aí a vida de vocês vamos nos proteger e como esse trânsito tá aqui eita aí todo mundo vai na faixa de ônibus e ônibus passa perto meu deus negócio aqui tá muito louco eu tô com uma peça aqui atrás na garupa da moto e ela é bem lá eu tô com medo de arriscar pegar no carro de alguém aí além de prejuízo não ocorreu de me derrubar ainda então voltando falar aí das antenas tinha interrompido vamos usar a antena corta pipa vamos nos proteger porque a antena ela salva vida e a linha de pipa ela é cruel pegou meu amigo não tem não tem choro é sentença na certa vamos passar com calma aqui porque pode ser tem algum carro atravessando é uma área muito que é escola e vamos virando aqui vamos subir subindo 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 vamos acessar aqui o parque caraca escamota é alta suspensão é macia mas ônibus que trepida estado de paralepípedo jesus e olha o cara veio passou milhão no sinal vermelho caramba o cara vindo crescendo retrovisor assim naquele friozinho na barriga será que vai frear se ele frear será que vai parar a escala e agora vamos aqui vamos vamos pra casa enfrentar esse trânsito infernal aqui do horário de almoço apesar que hoje está mais tranquilo mas mesmo assim sinal fechado e essa aqui ó no popular aí ó pessoal fala a boca do lixo de campinas é contas de prostituição é a triste realidade aí de do brasil né não só do brasil mas do mundo onde pessoas se prostituem para ganhar dinheiro mas nada a declarar se a vida cada um se vira como pode agora vamos entrar no andrade neves isso aqui ó avenida andrade neves e o sinal fechou vamos filmar o show dele aí ó ó vamos ver pegou aí rapaz caramba o ou só e cada um ganha dinheiro como pode da seu Show o o O cara manja, hein? Olha, nem imaginava como que ele tava segurando ali. Caraca. Aí, vai lá coletar sua gojeta aí que o show já foi. E eu registrei aí pra vocês. Galera vendendo bala, vendendo doce, doce. E é isso aí, é vila de cidade grande. Pra muitos aí é estranho, pra outros já é normal. E pra eles é uma realidade. Renault Scenic. Scenic é esse mesmo. Olha lá. Jeep, cara. Faz tempo que eu não vi um Jeep desse, hein? Desde que eu era criança. Show de bola. O cara anda com a mão dentro da roupa ali, entre meio e os dois. Se a polícia vê, já interpreta como cidadãos que representam o perigo. A roupa suja de tinta, tudo indica que estavam trabalhando. Mas, temos que ter mais atenção na maneira que nós andamos. Pra não confundir e ser confundidos. Campinas, campinas. Vamos agora pra Ortolândia. Compramos o protetor de carenais. Vamos sair da faixa de ônibus, né? Compramos o protetor de carenais da Teneré 250. Agora teremos que estar lá, mas que esse tempo louco, esses dias loucos aí de muito trabalho. Olha o busão cortando na alta, hein? Esse aí, certeza, que anda de moto também. Que achou um buraco e ele jogou. Então. Vai falando, vamos ver se eu mesmo consigo montar. Eu acho que não tem segredo. Tem que tomar cuidado com as chaves, pra não estourar. Parafusos importantes. Radazinho, radazinho, tá aí. Passamos pelo meio. Não vamos dar dinheiro pra governo. Em breve, aí traremos um vídeo aí, com o protetor instalado. Mais uma modificação, mais um acessório acrescentado na Teneré 250. Olha o pessoal que caminha no canteiro. Isso é perigoso, gente. Canteiro central é pra onde os carros vão, se cada coisa apertar aqui dentro. Olha a velocidade. O ônibus tá da mesma velocidade que a minha. 84, 82, 85. 85 km por hora. Velocidade desse ônibus. É, rapaz, não é fácil não. Vai achando. Aqui, né, pega tudo. É, ônibus em alta velocidade. É, ônibus em alta velocidade, é o artista de rua, dando show. Vamos que vamos. Ele já olhou no retrovisor, já me viu. Já puxou pra direita. E é isso aí. O cara anda rápido, mas é sangue bom. Agora em Anguera, a velocidade aqui agora vai ser... Vai aumentar. Vamos dar uma desengasgada na Tenereque, já faz tempo que ela não anda. Vamos tirar ela aí da casa dos 130, vamos ver se ela consegue mostrar um 140 aí. Só pra não perder o costume. 9.000 RPM, 136, 137. E agora, provavelmente, ela caiu pra 120 nessa subida. A Tenereque foi feita pra dar conforto, não velocidade. 121. Vamos terminar aqui a 121. Vamos ver o que que ela dá na descida. Puxar aquela última engrenagem lá da quinta marcha. Pra ela usar. Top Speed. Deixa o Logan sair. Ah, não. Tá cheio de carro. Mas vamos mesmo assim. Vamos tocar só. Vamos ver. O que é que dá. Se apertar muito, a gente tira a mão. Um, quatro, cinco. Foi o máximo. Eu acho que tem uma peça amarrada aqui atrás. Na garupa. Tem uma peça amarrada na garupa aqui, que ela é bem larga e tá pegando vento. Eu acho que se tiver sem nada, um, cinco, um aparece. Mas é só um teste. Mas é só um teste, é só... Só pra dar uma... Não é o lugar que tem pressão de ar como ela puxa. Vai. E é aquela coisa... Se você tem um sonho... Tem que acreditar nos seus sonhos. Um dia eu sonhei em ter uma Teneré 250 e consegui. E agora eu acredito no meu sonho que em breve, não agora, mas futuramente, quem sabe, eu ainda possa pegar uma Teneré maior. Porque eu gosto de Teneré. Teneré, Teneré, Teneré. O esquema aqui é Teneré, rapaz. Eu não gosto desse negócio de meio termo, não. Quando o cara te pergunta se você tem uma moto, você fala, ah, eu tenho uma Lander, ah, eu tenho uma CB300, ah, eu tenho uma XRI. Dependendo do lugar, os caras falam, ah, uma moto. Você fala, tem uma Teneré, poxa vida. Aí já muda, hein. Por quê? Por causa do nome, né? Porque a Teneré 250 é a mesma coisa da Lander, da XRE, CB, Payser. Mas é o nome, é a hegemonia do nome. É a confiança que o nome transmite. E não é propaganda, não. É o que todos que possuem podem comprovar. Satisfeito 100% com a Teneré. E se mudarmos para a mais alta, vai ser Teneré. Temos aí a escala até 1200, então, se a situação financeira ir melhorando e puder ir subindo, vamos subindo, mas vamos subindo de Teneré. Cheiro de freio queimada, viu? Então vai sair, o vídeo já está ficando longo pra caramba. Vamos interrompendo por aqui. Obrigado a vocês por mais uma carona aí, ter vindo de carona comigo. Obrigado, obrigado aí. Você que chegou agora, que não é inscrito, se inscreva aí pra ficar acompanhando aí, ficar por dentro dos vídeos de XCM aí. Você se inscrevendo sempre que eu postar algum vídeo, vai aparecer lá na sua página inicial do YouTube. Facilitando você nos acompanhar aí, trocar uma ideia. Quer falar alguma coisa, deixa nos comentários. No próximo vídeo a gente sempre comenta. Obrigado a todos aí que comentam, que curtem aí, que compartilham os vídeos. Obrigado, obrigado aí. Abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Fui.